Responsabilidade pra você! Hoje no programa Vida e Saúde na TV, vamos falar um pouco sobre cirurgia vascular, opções de tratamento e um problema que acomete cada vez mais pessoas, as varizes. E quem vai explicar tudo sobre o assunto é o especialista em cirurgia vascular e endovascular, doutor Alexandre Amato. Seja bem-vindo, doutor! Obrigado, Mariana. Olá a todos. Espero corresponder às expectativas. Eu quero começar essa conversa entendendo o que são as varizes propriamente ditas. Mari, varizes são veias dilatadas e tortuosas visíveis ao olho nu. Se elas forem visíveis ao olho nu, mas não forem dilatadas e tortuosas, não são varizes. Isso é uma confusão muito comum. Existem vários graus de varizes, então, desde as estéticas, né, que são as reticulares e teleinjectasias, até os casos mais graves, catastróficos, que são as úlceras venosas. Ou seja, nem sempre apresentar varizes é apenas um problema estético. Nem sempre. Muitas vezes existe uma insuficiência venosa, uma doença venosa, acompanhando essas varizes. E é justamente nesse momento, quando não é um problema estético, que é necessário intervir, por exemplo, com a cirurgia laser? Existem várias técnicas, né? A cirurgia laser é uma das técnicas disponíveis. Então, a cirurgia tradicional funciona, funciona muito bem. Há décadas que ela é utilizada e, a longo prazo, realmente tem um efeito excepcional. Agora, nos últimos anos, tem surgido outras técnicas, técnicas minimamente invasivas. E, dentre elas, o laser é uma. Então, o laser, ele tem a capacidade de tratar as varizes sem a necessidade de grandes cortes. Então, nós fazemos tudo por um método endovascular, colocando uma fibra ótica dentro dessa veia que está dilatada. Essa fibra ótica vai emitir um laser, esse laser vai esquentar o interior do vaso e o interior do vaso vai se fechar e trombosar. Então, no futuro, esse vaso que já está trombosado e fechado, deixa de funcionar. A intenção é essa mesma e ele sai da circulação. Este procedimento a laser, ele pode ser considerado completamente seguro, doutor? Nenhum procedimento cirúrgico é completamente seguro. O que nós fazemos, existem vários métodos para minimizar os riscos. No momento em que nós minimizamos o risco e é uma cirurgia de baixo risco, nós podemos oferecer isso para a população. Então, não é possível dizer que não existe risco nenhum. Mas o que pode garantir é que nós fazemos de tudo para que nada de errado aconteça. Com o correto pré-operatório, os riscos de remédio. Exatamente, exatamente. Não só o pré-operatório é importante, a conscientização do paciente de fazer um pós-operatório corretamente. Seguir as orientações do médico. Não adianta nada fazer o procedimento e achar que não tem que fazer mais nada. Uma dúvida muito recorrente, doutor, é se depois de realizado o procedimento cirúrgico, se as varízes podem voltar para aquela mesma região. Bom, isso é a recidiva, né? A recidiva é uma dúvida muito comum. Em primeiro lugar, se a cirurgia é feita corretamente e todas as veias que estão doentes são retiradas, essas veias, elas não têm como voltar. Elas não vão nascer novamente, não vão aparecer novamente, essas veias que foram retiradas. Mas por que a gente pode retirar as veias? Porque existe uma rede venosa, uma malha venosa em nossos membros inferiores. Então, nós retiramos apenas as veias que estão doentes. No futuro, as veias que não estão doentes e que estão substituindo essa que a gente retirou, podem se tornar doentes. Então, o problema é, em varízes nós não tratamos a causa, nós tratamos a consequência. A doença está lá, vai continuar lá. O que a gente trata é o que aconteceu, é a consequência. Pensando que as varízes são justamente consequência de algum problema, como a gente pode fazer para evitar? Quais dicas de prevenção o doutor pode deixar para os nossos telespectadores? Bom, existem várias orientações que servem para todo mundo. Algumas são específicas para certos grupos de pessoas, então eu vou falar as dicas gerais. Inicialmente, manter uma vida ativa, fazendo exercício físico, principalmente membros inferiores. Nós precisamos exercitar a musculatura da panturrilha, da batata da perna. Essa musculatura é importantíssima no retorno venoso. Então, quem é muito sedentário ou que fica de pé parado muito tempo, como seguranças, professores, ou que ficam sentados por muito tempo, não exercitam essa musculatura. E essa musculatura é importantíssima no retorno venoso. Evitar a obesidade. E para quem é obeso, perder peso. Isso também é um fator de piora das varízes. Então, deve ser combatido. E fazer a prevenção. Aparecendo alguma veia, aparecendo algum vaso, procure o seu médico e converse com ele sobre isso. Essas são dicas gerais. O uso da meia elástica, quando indicado pelo médico. Meia elástica é de uso terapêutico. Somente a meia de mais baixa compressão, que pode ser comprada sem uma receita médica. Mas eu sugiro a avaliação médica para o uso da meia elástica. Uma última dúvida, pensando nas mulheres. Salto alto, podem causar varízeis? Eu sabia que essa pergunta vinha. Eu não podia deixar de fazer essa pergunta, doutor. Bom, o salto alto, ele influi na musculatura da panturrilha também. Então, quando o salto é muito alto, a movimentação do pé fica limitada. Então, a contração da musculatura da panturrilha também fica comprometida. Isso não quer dizer que vai causar varízes. Isso quer dizer que uma pessoa que não tem doença venosa, pode passar a ter sintomas de doença venosa. Pode ter dor no final do dia, cansaço, sensação de peso, numa pessoa que não tem doença. E agora, quem tem doença venosa, quem tem varízes, elas podem se agravar pela diminuição do retorno venoso. Então, a bomba da panturrilha não está funcionando, não causa o retorno venoso. Então, essas varízes podem se agravar. O ideal não é usar um chapado, nem um salto 15, 20, 30, sei lá quanto. Usar um salto pequeno, 3, 4 centímetros, isso até ajuda no retorno venoso. Ok, mais uma dica de prevenção, doutor. Muito obrigada pela sua participação, por falar desse tema tão importante, já que muitas pessoas convivem com as varízes. E é possível, sim, tratar e é muito mais fácil do que a gente imaginava, não é doutor? Sem dúvida, sem dúvida. Muito obrigado pela oportunidade e estou às ordens. Obrigada. Programa Vida e Saúde na TV. Informação com responsabilidade pra você. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma